Começou o período de estiagem em todo o estado de Rondônia, aqui no município de Rolim de Moro, não é diferente. E com isso, começou também as queimadas, os focos de incêndio nos terrenos baldios. Devido a essa situação e o prejuízo que as queimadas trazem para a saúde da população, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou, a partir de agora, uma campanha de prevenção e conta também as queimadas. A gente vai conversar com o Secretário de Meio Ambiente, Olicio Domingos, que vai explicar um pouco mais, referente a essa campanha que começa a partir de agora, aqui no município de Rolim de Moro. Nosso Departamento de Educação Ambiental, o NEIA, através da minha amiga de serviço NEIA, elaborou esse projeto e é o segundo ano que a gente lança esse projeto de contenção as queimadas, para que a sociedade tenha a consciência de que o fogo só vem a prejudicar. E a gente pede, encarecidamente, que as pessoas coletem seu lixo, coloquem dentro de um saque, coloquem na frente de sua casa, que o caminhão do lixo do município vai passar e vai recolher. Não ateem fogo, porque se colocar o fogo, a nossa fiscalização vai agir, porque a gente está prevenindo antes. Por isso que a gente está fazendo essa matéria, fizemos essa carreata ontem, para que, nesse período de estiagem, principalmente esse ano, então, um ano atípico, a estiagem começou mais cedo, já estamos vendo aí muitas pessoas colocando fogo, e a gente pede, encarecidamente, que evite atear fogo no lixo de seus quintais, até mesmo porque a multa não compensa, é um valor muito alto, entendeu? E a gente não quer fazer isso, o prefeito não quer que faça isso, mas se for necessário, nós vamos fazer, porque o mal maior está lá no sistema de saúde, que é caríssimo, e a gente pede para as pessoas evitarem isso. Por isso a gente lançou esse programa de prevenção, combate às queimadas. Temos uma parceria, que é os bombeiros, que sempre estão com a gente, todos os anos. O prefeito está criando um mecanismo na legislação municipal, para que, nessa época, a gente contrate brigadistas, que serão treinados e serão monitorados pela corporação de bombeiros do nosso município. Então, a partir de agora, o município terá, então, esses brigadistas que serão responsáveis, enfim, também para poder evitar, cuidar, combater o incêndio. Com certeza. Nós estamos aí em uma fase já bem adiantada na legislação, para o contrato desses brigadistas, para que eles venham ajudar no desenvolvimento, na prevenção, ao combate às queimadas na nossa região. Quando se fala em valor, qual é o valor da multa hoje, na verdade, para quem for pego, colocando fogo? Então, a gente tem tentado alterar essa legislação, que ela está bem arcaica, e a gente acredita que, até o final de junho, a gente vai fazer uma revisão da legislação do Código Municipal Ambiental, e o valor não é barato, um mínimo são 10 UPF. Um UPF hoje custa R$ 107,95, quer dizer, R$ 1.070,00 hoje é o valor mínimo da multa. E o que a gente tem visto aí, que a maior parte, a maioria das pessoas que cometem esse crime de incêndio florestal, de incêndio de entulho, essas coisas, são pessoas de baixa renda, pessoas que recebem o salário mínimo, pessoas que recebem o Vale, Bolsa Família, essas coisas, esses incentivos do governo federal. E, diante disso, a gente vem pedir que evite botar até a fogo, porque nós vamos autuar esse ano. E a multa não é barata, tá? E a gente pede, por isso que a gente agradece ao sistema de comunicação, que está dando esse apoio para a gente, para que as pessoas também entendam que não compensa você colocar um fogo no lixo do quintal. Coloque no saco, coloque na frente do seu portão, que o lixeiro vai pegar. Qual o telefone para contato, para denúncia? Nós temos a ouvidoria do município, e ele tem funcionado, que é o 3442-3100. Esse telefone é o Linha Direta, ele vai chegar até nós, a denúncia feita através desse telefone. Ele também é zap, se você quiser tirar uma foto do local, e encaminhar, dizer, ó, pegou fogo aqui na rua Belo Horizonte, ou na Espírito Santo, ou na São Paulo, você tira a foto e encaminha para esse número, e diz o bairro também. Fica mais fácil para a gente encontrar esse infrator.